O garotinho Marcos de Jesus dos Santos Maciel, 7 anos, teve queimaduras de primeiro e segundo graus pelo corpo. Sua recuperação tem sido excelente após passar por 11 cirurgias no Hospital Universitário Evangelico Mackenzie, em Curitiba. Marcos veio para casa neste final de semana, mas retorna à Curitiba hoje para uma nova etapa de tratamento. A família recebeu ajuda da comunidade para realizar o tratamento na capital e Marcos, quase totalmente curado, agradece hoje e conta como foi o acidente. Ele nos emociona quando afirma que deu graças a Deus de ter acontecido com ele e não com sua irmãzinha. É porque a minha irmãzinha só tem cinco meses. Ela é muito pequenininha. E se deu assim, então, graças a Deus que aconteceu com você e não com a maninha. Graças a Deus. É, né? E agora, se está feliz, está faceiro, loguinho começa as aulas, volta para a aula. Aham. O que você quer fazer mais esse ano, assim, de 2021 agora, curadinho, tudo certinho? O que você pensa em fazer desse ano, assim, aqui, que Deus te deu para você, né? Viver e ter toda uma vida pela frente agora, Marquinhos? Brincar. Brincar. Estudar. Os pais, Claudecir e Dona Denícia, não têm palavras para agradecer toda a ajuda que receberam. Graças a Deus, Deus nos deu a vitória, né? E nós sofrimos na caminhada, fomos lá para Curitiba, tudo. Fiquemos internados, ótimo atendimento. Nós atenderam a gente super bem lá, graças a Deus. E, graças a Deus, ele voltou para casa. Estou muito contente, muito feliz pela recuperação do meu filho, que ele está bem, graças a Deus. Que os médicos atenderam bem aqui no UPA também, no São Lucas. Foram tudo ótimo com o meu filho, graças a Deus. O seu coreiro levaram ele à Espresso para Curitiba e lá atenderam bem. Ele, graças a Deus, está aqui vivo, são, graças a Deus. E agora é só nós cuidarmos mais bem deles. A família, residente do bairro Santa Fé, teve ajuda para reformar a casa, permitindo maior conforto ao casal e seus três filhos. Quem ainda deseja ajudar com recursos financeiros, será bem-vindo. A família terá que retornar ainda várias vezes a Curitiba até finalizar o tratamento. O telefone para contato é 991-24-8252. Muito obrigado para todo mundo que ajudou eu.